Já que falando de enchente, como é que está a situação lá da Bahia, vai? Vamos lá. Depois de seis dias de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado informou que chegou a 10 o número de mortes na Bahia em decorrência dessas enchentes. Outras 267 pessoas ficaram feridas. Além disso, 6.371 estão desabrigadas e outras 15.199 desalojadas. Ao todo, mais de 220 mil pessoas foram atingidas pela chuva e 51 cidades decretaram emergência. Entre os municípios mais afetados do sul da Bahia estão Amargosa, Itaberaba, Itamaraju e Prados. Temporais também atingiram Minas Gerais, principalmente o norte do estado. Até agora, 31 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Os números já são piores até do que aqueles que eu tinha, porque a coisa foi se tornando mais aguda. E sim, o presidente liberou 6 milhões, tá, gente? É um dinheiro que vai ser... Passa senhora! Só o Magazine Luiza, acho que doou mil fogões, mil geladeiras, 500 geladeiras, 500 fogões e mil colchões já passou ajuda federal. E o Bolsonaro, ele teve uma ideia genial. O superior do Bolsonaro no exército, lamento ter que lembrar isso, apontou que ele tinha um problema grave, que era falta de pensamento lógico. Lé não juntava com Lé nem Cré com Cré. E aí ele resolveu... Ah, não, vou agora falar qual é o problema da enchente aqui, como é que é esse negócio. O que foi que ele falou? Vai. É, ele sobrevoou ontem, né, Reinaldo, as regiões mais atingidas pelas enchentes na Bahia. E quem falou dos 6 milhões não foi ele, foi o ministro Rogério Marinho. O Bolsonaro, o presidente, foi indagado sobre isso, mas ele não deu detalhes da ajuda, não. Em vez disso, ele voltou a criticar as medidas restritivas contra a Covid. Questionado sobre como ajudaria as famílias que perderam as casas e os negócios com as enchentes, o presidente afirmou o seguinte. Também tivemos uma catástrofe no ano passado, quando muitos governadores e o pessoal da Bahia fecharam todo o comércio e obrigaram o povo a ficar em casa. Povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome. O governo é sensível a esse problema. A gente pede a colaboração de todos para que se supere esse problema e também não destruamos a economia em nome de seja lá o que for. Apesar de respeitarmos e entendermos a gravidade que esse vírus tenha proporcionado ao Brasil. Gente, o que é que lé tem a ver com crédito? O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que a situação ali da enchente, do rompimento, das barragens, dos desabrigados, tem a ver com lockdown? Qual é a congruência? Qual o casamento? Qual é... É que você pega, em vez de ir lá para se solidarizar, então, com o sofrimento das pessoas, e essa é a hora em que um presidente tem de superar a divergência e ponto, não tem que ficar batendo boca, mas ele vai para fazer política partidária, ele vai para fazer proselitismo partidário. Aí não dá, né? Aí não dá. O Rui Costa, obviamente, se manifestou, governador da Bahia. O governador criticou a passagem do presidente pelo Estado, disse que Bolsonaro não tem nenhum sentimento de humanidade e de empatia e que o que ele foi fazer na Bahia nesse fim de semana foi um ato político de campanha. Além de sobrevoar a região atingida pelas chuvas, o presidente, de fato, fez uma carreata na cidade de Itamaraju, onde acabaram ocorrendo essas agressões sobre as quais a gente falou agora há pouco. O governador Rui Costa, aliás, se solidarizou com os profissionais da imprensa, criticou a ajuda financeira anunciada pelo governo federal e chamou de pouco e de ridícula a liberação do FGTS, as pessoas atingidas e o repasse de 6 milhões de reais a municípios que mais sofrem. Não, esse repasse de 6 milhões, o ministro Rogério Marinho, o senhor lembra quanto foi o superfaturamento lá do Tratoraço? O senhor está de brincadeira, né? Não, vocês até podem dizer assim, não, não tem dinheiro para dar nada, acabou, não vou dar dinheiro nenhum. Agora, dado o tamanho da tragédia, falar, liberamos 6 milhões e ainda vai passear para... Desculpe, vai passear... Olha, esse deslocamento de todo mundo com helicóptero, equipe de segurança e não sei o quê, deve ter custado metade desse dinheiro. E fazer carreata, manifestação política num quadro como esse? Não. Gostem ou não, todos os antecessores de Bolsonaro, podem xingar o quanto quiser, o fato é, todos os antecessores de Bolsonaro, em situações assim, iam lá e, independentemente da cor partidária do governador, se solidarizavam com o governador. Com o governador, isto é, representando o Estado e, portanto, tentando ajudar. Esse tipo de coisa é inaceitável. E aí